Vai começar a brincadeira da comida brasileira Só bate palma, se for comida, se não for, não vale bater não Arroz, feijão, batata, macarrão, salsicha, linguiça, chulé Chulé não é não Vai começar a brincadeira da comida brasileira Só bate palma, se for comida, se não for, não vale bater não Alface, tomate, cenoura, abóbora, couve-flor, mandioca, mosquito She must get me on now